O grupo tem a responsabilidade sempre de vestir essa camisa do Pai Sandu, sabe da grandeza, que são jogadores experimentados, eu tenho que, acho que a nossa semana foi muito bem construída em todos os aspectos e isso repetiu também no jogo de hoje, tivemos sim calma nos momentos primordiais, no momento de pressão deles, tivemos posto de bola e o jogo foi um jogo que até certo ponto não tivemos susto, porque construímos do início ao fim bem essa vitória. A vitória é importante em todos os momentos, quando você está ganhando, ganhar mais vezes é melhor, mas ela dá tranquilidade no clube em si, é importante todo mundo receber a vitória, o clube também da esquerda vitória, a cursida, isso é sempre importante a gente trabalhar com esse aspecto, principalmente da forma com que foi hoje. O time vinha de boas atuações contra a Fulna Luz no final, contra a própria Combiência, e acredito que aquele jogo contra o Botafogo foi um jogativo em que toda a equipe não se encontrou, principalmente técnicamente, então a gente tem certeza, a gente tem confiança nesse grupo, tanto é que o futebol apresentado hoje foi um futebol muito semelhante aos outros dois jogos que eu falei, e ele foi um jogativo, é um momento de dar confiança para o grupo, é um momento de realmente colocar coisas positivas nele, e hoje o futebol foi, o futebol apresentado, acredito que hoje a gente deu um passo a mais até em cima das últimas duas apresentações boas que nós fizemos. Jogar em casa é sempre melhor, nem que ele vem que a gente não tenha a nossa fiel ao nosso lado ali, fazendo pressão no adversário. Eu quero sempre jogar em casa, a gente não monta no time, está conhecendo o campeonato, conhecendo os adversários, e hoje também, como eu disse, um jogo desse, um estádio desse, com as condições ótimas, para os jogadores executarem também o que a gente trabalhou e a qualidade deles, também nos favorece. Mas eu quero sempre jogar na Curuzu, em casa, que é a nossa grande força, e tem que ser a nossa força durante essa temporada agora, nesse campeonato. Esse é um assunto que está na mão da diretoria que eles estão resolvendo.